Lugar de médico é na cozinha. Lugar de médico é na cozinha. Aqui que já estamos, não? Doutor Alberto Gonzalez, bom dia. Pois é, bom dia. Hoje eu tô só de assistente. Hoje você é assistente, porque trouxemos uma chefe especial. Ela veio diretamente lá dos Estados Unidos. Faz um trabalho belíssimo na Califórnia. Vai pra Bali, vai pra Singapura. Ela vai pra todo lugar do mundo. Ela tem um retiro com surf, acredita? Não, não acredito. Alimentação saudável e surf. Eu tenho que ir nisso, né? Ele adora surfar. É a Manuela Scalini, que é chefe de gastronomia viva. Olá, bom dia. Olá, bom dia. É uma honra tê-la aqui na nossa cozinha. Obrigada, é uma honra estar aqui. É uma honra estar aqui, muito bom. E o que você tem visto pelo mundo lá, Manuela? De alimentação viva, de gastronomia. Quando você chegou aqui no Brasil, o que você achou de diferente em relação ao que você já tem visto? Aqui está bem no começo, né? Eu vejo que tem muita curiosidade, tem muita gente fazendo um trabalho muito bacana, mas ainda está engatinhando, né? Eu acho que a gente está educando aos poucos as pessoas a comprarem mais produtos orgânicos e começar a criar mesmo uma gastronomia, que é a minha paixão. É por isso que eu acho maravilhoso estar aqui com o Alberto, porque ele entra com toda a parte da nutrição, né? E eu gosto realmente de criar uma alquimia de sabores, né? Com esses produtos de natura. E aqui a gente está meio que engatinhando aí, né, né, Alberto? Pelo que a gente vê, por exemplo, ela me falou que ela mora em São Francisco, que é uma cidade que eu estive há pouco tempo. Eu fiquei muito impressionada com a quantidade de restaurantes orgânicos que tem lá, o cuidado com a feira, o conhecimento que as pessoas têm, a relação que elas têm com a origem dos alimentos. Isso aqui ainda é muito incipiente, né? Não, muito. Lá o não orgânico é raro, né? O não orgânico é raro. Olha que maravilha. Está virando exceção, né? Está virando exceção. Você vai numa feira, assim, nem precisa. É sempre bom perguntar, né? Isso é legal. Tinha que ter uma prateleira assim, alface com metamidofos, alface com endrina, chicória com... Não era legal? Você tem a prateleira explicando qual é o agrotóxico que tem. O que você está comendo, né? Em vez de ser a prateleira de orgânico. Todos têm que ser orgânicos e a exceção tem que ser o produto com o agrotóxico. Tem que ser. E as feiras nem precisa, nem precisa mais dizer. Quando você vai numa feira orgânica, é garantido. Agora, Manoela, explica um pouquinho pra gente sobre o trabalho. Você faz... É a primeira vez que você vê um médico na cozinha? Em primeiro lugar. Não é, né? É isso. Eu sou tão exótico aqui, mas ela já conhece outros médicos. Tem gente que fala, nossa, o médico na cozinha. Pra você isso é normal. Não, não porque eu estive em Singapura agora, por quatro meses, trabalhando com uma médica que trabalha muito com medicina natural, mas ela pratica e ela mora em Singapura, ela é da Califórnia também. E ela abriu um restaurante. Uma médica com restaurante? Olha que boa ideia, Alberto. Pois é, mas eu tô querendo abrir o meu também, né? Caminhos alternativos tem que estar lá, que pelo menos degustadora, eu e a Petra seremos, não tem problema. E o que essa médica faz? Qual é o propósito dela? É realmente cuidar da saúde através da alimentação? Essa é a ideia, como o Alberto? A proposta é a mesma e ela foca muito no trabalho com as crianças. Então, nós desenvolvemos um cardápio pra crianças, criando receitas, assim, vários pudins, vários sorvetes, vários milkshakes, né? Olha! Com chocolate. E sempre colocando bastante verde, né? Daí, usando a cor do chocolate é ótimo, porque daí você não vê o verde. A criança é muito visual também, né? Então, a gente mascarava bastante, assim, o verde e readaptando o paladar da criança. Agora, Manuela, isso sempre fez parte da tua vida? A gastronomia viva, o cuidado com a alimentação. Quando que você entrou nessa história? Olha, eu sempre fui muito... Eu sempre comi uma alimentação muito natural, vegetariana há 20 anos. Eu fiz um detox de 21 dias de comida viva e mudou minha vida. Aqui no Brasil mesmo? Não, lá fora mesmo. Eu mesmo fiz até sozinha. Comprei um livro, que lá fora tinha muito acesso e tem muitos sites lá, né? E mudou a minha vida. E daí eu comecei a pesquisar mais, aí eu larguei tudo. Manuela, não mudou a sua vida, se tornou a sua vida. Não, eu nasci, né? Começou a viver, né? Pois é. Aliás, a gente tem que fazer um programa especial sobre detox, hein, doutor Alberto? Inclusive, ela está aqui, inclusive, auxiliando o nosso primeiro evento que vai ser nesse carnaval. O primeiro evento só com sucos e cremes. E já estamos até lotados, né? Atenção, gente. Quem quiser fazer uma desintoxicação no carnaval, que é período melhor, é agora, né? Vai ter MPB, vai ter música. Onde vai ser? Vai ser no sítio Catavento, que é do Fernando Ataliba. É aqui no interior de São Paulo. Em Indaiatuba, ou seja, a gente escolheu um sítio orgânico para fazer esse trabalho colhendo as verduras de lá e usando no suco. Nós vamos ter um trabalho bem especial. Então você veio para o Brasil passar o carnaval numa fazenda orgânica, é isso? E frutaval, né? É, o frutaval. Voltando para a nossa cozinha, qual é a receita que você trouxe para a gente? Lá, tão especial, você que estuda tanto isso. O que você trouxe de diferente aqui? Estou vendo tantos ingredientes diferentes. Olha, é simples. É um pudim de tia. Tia? O que é tia? C-H-I-A. Não é tia de tiazinha, não. Não é titia, não. Não é titia, não. É C-H-I-A. Só que em espanhol se pronuncia tia. Tia. Vem muito dos índios da região da Bolívia, do norte da Argentina, daquele planalto, né? É uma planta de origem natural, ocorrência natural, só que é uma dessas minúsculas sementes que são capazes de muitas coisas. Tem fitoestrogênio, ou seja, é uma semente exemplar. Ou seja, ele atua na mulher desde a primeira menstruação até a menopausa. Nossa, que diferente. Protege contra câncer de útero, câncer de mama. Por quê? São protetores naturais que estão dentro dela. Além dos ômegas, de todos os tipos, fitoquímicos, antioxidantes, é tudo aquilo. Tudo de bom. Só que a manuela... Ela tem uma cara de... Para quem não conhece, e eu realmente não conhecia a tia, ela tem uma cara um pouco de um gergelim menorzinho, é isso? É, a gente chama de mini ovinho de dinossauro. Tem essa cara... É que, de novo, como a gente trabalha com as crianças, a gente dá os nomes, sabe? A gente fala que é um ovinho de dinossauro. A gente... Para elas... E quando você bota dentro da água, sai um dinossauro. E a criança vê isso acontecer, né? Sai um dinossauro. Vê isso acontecer. Para elas, já o fato de você colocar na água, a propriedade principal da gente gostar muito de trabalhar com a tia, é que ela cria uma saciedade muito grande. E dá muita energia. Ela forma uma gelatina. Ela forma uma gelatina. Para as mulheres em especial, por quê, Alberto? Olha, para os homens também. Veja bem, os homens também têm um carentes de fitohormônios em geral. E a gente tem uma incidência alta de câncer de próstata. Todas essas glândulas sensíveis a hormônios são sensíveis a esses hormônios que estão presentes em muitos produtos animais. E quando a gente começa a comer mais tia e mais linhaça, mais sementes, desse tipo de semente pequena, a gente está gerando uma proteção anti-câncer, tanto para o homem quanto para a mulher. E você começa a comer tia quando? Faz uns três anos. Ela dá muita energia. É excelente pegar o gel. O importante da tia é que tem que hidratar na água. Porque ela absorve... Você já hidratou quantas horas? Essa está hidratada há umas três horas. Mas uma hora já é o suficiente. E aí você estava falando da importância de comer. Você se sente muito saciada, com muita energia? bastante energia, não dá fome. Então é excelente no emagrecimento para quem está de dieta. Fica muito mais fácil, porque realmente não dá fome. É importante hidratar. É importante hidratar. Porque ela absorve demais a água. Doze vezes o seu peso. Nossa. Então tem muita gente que está comendo ela direto e desidrata. Que está comendo, joga em salada. E o que vai acontecer? Ela vai começar a puxar água do seu próprio corpo. E você vai ficar desidratado. Então é importante você hidratar antes de comer. Hidratá-la. Pode falar. Fabi, olha aqui como ela fica. Ela fica parecendo... Quem já viu o girinho naquele bando? Parece uma... É uma melequinha. Ela vira uma maçaroca viva. Dá um cruze aqui pra gente. Parece um sagu, né? Parece um saguzinho. É uma tapioca. Então ela vai... O assunto que a Manuela, tanto eu... Eu sou médico na cozinha, a Manuela trabalha com detox. A gente gosta mesmo de cozinha, né, Manuela? A gente gosta de preparar e saber que está gostoso. Não é isso? Então qual é a receita que você vai fazer com a tia pra gente? É um pudim de tia. Então vamos usar os ingredientes. Nós vamos... Eu, assistente aqui, eu vou fazer um leite de castanha do Pará que a gente já fez um leite de amêndoas aqui uma vez. Então hoje eu vou mostrar que dá pra fazer o mesmo leite, água de coco, polpa de coco e castanha do Pará. Acabou. Vou coar. Então separe o leite. E vou entregar pra minha chefe. E vai entregar pra chefe. Então primeira parte da sua receita, faça primeiro o leite de castanha. Espera um pouquinho aí, doutora Roberta. Deixa ela falar os outros ingredientes agora. Os outros ingredientes, né, após o leite ser feito, eu adoço com tâmaras. Pode adoçar também com... Passas... Você não quer que eu bata tâmaras junto com leite? Se você quiser eu bato. Podemos já bater. Também pode bater já. E faça bem cremoso. Pode deixar, chefe. Vamos aos demais ingredientes. Então vai. Tâmara, como ela já falou, junto com leite. O que mais? Canela. Canela. Raspas de gengibre. Raspas de gengibre. E sementes da fava de baunilha. Sementes da fava de baunilha. E também framboesas. Decoração. Decoração de framboesas. E essas castanhas é pro leite. Essas castanhas são pro leite. E por que você pôs aqui? É só pra gente conhecer a tia sem ser hidratada ou não? Não. Nós vamos hidratar. Ao invés de hidratar a tia com a água, nós hidratamos com o leite. Com o leite. Perfeito. E meia hora depois está pronto. Ótimo. Hoje você é o assistente. Eu vou fazer uma malandragem aqui. Olha aqui. Eu vou jogar a água e a castanha primeiro. Aprendam a fazer esse leite de castanha, gente. Eu vou jogar a água e a castanha. Pro bebezinho é uma delícia. É tudo de bom. E vou bater só a água e a castanha primeiro. Opa. Ah, eu acho que não deve estar com o contrato. Ah, opa. Olha aqui. Eu bato a água com a castanha e vou coar. Depois eu vou bater essa polpa de coco sem coar. Entendeu? Porque a polpa de coco não precisa coar. Ela vira um creme. Vai dar cremosidade para o teu flan. Olha que delícia. Eu estou com muita saudade de ter a cozinha. Porque eu comecei esse trabalho na Lapa, no Rio de Janeiro, com a oficina da semente. Que era uma cozinha experimental, em plena rua Joaquim Silva. Mas tem uma cozinha aqui no Caminhos Alternativos? Sim. Agora a cozinha é por todos os lados. Mas é bom ter a sua cozinha. Eu estou com saudade disso. É muito gostoso. Quem sabe ela não te traz essa energia para você abrir um restaurante, Alberto Gonzalez. Eu quero, mas o meu restaurante vai ser assim, meio no meio de uma floresta. Mas ele vai ter uma horta orgânica em volta dele. Ah, certeza. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou coar, eu guardei a polpa de coco, vou coar essa água de coco que eu bati só com castanha. Está vendo? O resíduo da castanha a gente vai usar depois. Eu vou coar esse resíduo de castanha, vai ficar dentro do saco. Olha aqui, já tirei só o leitinho de castanha. Esse aqui é bem espesso, não é? Sim. Esse leitinho de castanha é muito bom. O de castanha é o meu favorito. É. Nossa. Você usa para tudo. É a base de vários ingredientes. É a base de tudo. Dependendo do que eu vou criar, aí eu coloco mais água ou menos água. Entendi. Possível, eu gosto de também fazer com chá, ao invés de água, fazer um chá bem medicinal e bater com a castanha. Fazer um chá já cheio de propriedades, né? Manuela, quantas coisas a gente faz com esse bagaço aqui, hein? Bolacha, cracker, dá para fazer cookie. Agora, lá você encontra a castanha do Pará? Encontro. Lá nos Estados Unidos? Encontro. Enquanto vocês conversam, eu vou voltar o leite. Você leva, a mala dela vai lotada de castanha do Pará. A minha vem lotada de coisas de lá e vai embora, é lotada. Estou botando o leite aqui. Ele coou, tirou a castanha, agora ele vai colocar a polpa. E vou botar a polpa e não vou coar essa polpa. Só vou tirar esse pouquinho de marrom que ficou aqui. Esse marronzinho não é bom. Quer uma faca? Quero. Tem uma aqui. Tem uma faca aí? É. Eu já estou tirando. Aqui, ó. Tem uma aqui também. É, não é bom deixar. Agora eu vou bater só com a polpa do coco e sim, um pouquinho de tâmara, lembra? Um pouquinho, umas quatro, cinco tâmaras. Quatro, cinco tâmaras. Quatro, cinco tâmaras. Esse creme vai ficar assim. Agora eu vou bater ele. Pode já colocar canela também? Ele já quase vai virar um creme. Posso colocar. Quer colocar já? Enquanto ele bate, eu vou arrumar aqui que ficou meio bagunçado. Espera aí, deixa eu só... Pronto, pode continuar. Ele vai batendo assim. A base dessa receita, então, é esse leite mesmo. O leite de castanha. Olha, pode ser com o que for feito. Eu acho que pode também jogar em suco, pode jogar num açaí, mas natural, né, gente? Por favor. Açaí tem que ser o natural. Não aquele cheio de açúcar. Não o cheio de açúcar e xarope. Mas pode ser feita com sucos, pode ser feito com suco, pode bater com banana, leite de coco. E você falou que essa tia dá muita energia. Esse pudim é, por exemplo, para você comer de sobremesa? Não, né? Não, esse o ideal é comer de manhã. De manhã. Comer de manhã. Substituir pelo café da manhã, de repente. Comer de manhã pode substituir pelo café da manhã, depois do suco verde, né? Depois do suco verde. Depois do suco verde. Você também é adepta? Ah, lógico, todos nós. Todos nós. Todo mundo da alimentação viva. Lógico. Abre sempre com suco verde. É muito bom, faz muito bem. O que você acha, hein? Vamos ver se eu me levo uma bronca da chefe agora. Chefe, vai lá, chefe, dá uma olhada. Como é que ficou meu creme, chefe? Vê aí. Tá do jeito que você gosta? Tá ótimo. Tá excelente. Olha, olha. Tá ótimo. Tô bem na fita. Cadê o seu? Tá aqui, ó. E já tem a baunilha? Já nesse aqui mesmo? Sim. Podemos jogar raspas de gengibre e a baunilha. Você quer jogar? Então, mostra lá a baunilha que você ia mostrar. Aquela sementinha que você tira. Eu gosto muito de trabalhar. Ela faz uma cirurgia na baunilha. É importante a gente primeiro mostrar para o ouvinte aqui, para quem está só nos ouvindo. Todo mundo está acostumado a ouvir baunilha só no frasquinho, né? Só no frasquinho, aquela baunilha artificial. E ela trouxe aqui a baunilha em... Como é que chama, doutor Alberto? É uma faquinha de ponta? Não, eu prefiro uma colher. Como é que chama isso? Em favo. Em favo. É o favo da baunilha. Desidratado. Dá um close aqui. Ó. É o favo da baunilha. E a Manuela vai tirar... O que tem aqui dentro? As sementinhas. São as sementes. Tira para a gente. As sementes da baunilha. Você corta no meio da fava da baunilha, só faz um corte. E daí a forma mais simples de tirar é vir com a parte de trás da semente. E daí a gente vai raspando assim e sai toda a semente. Nossa, e a gente tem uma ideia de que baunilha é branca, né? É. Isso aqui são sementes. Por causa do creme de baunilha. É uma coisa. São sementes. E a gente fica horrorizada quando a gente vê aquela criança... Então joga aqui. Fala o que é laranja. É uma caixinha, né? Estou que nem eu, a baunilha. Isso aqui vale ouro. Deixa eu ajudar vocês. Isso aqui vale ouro. Isso aqui é ouro, gente. Imagina o sabor que vai ficar. Olha o cheiro que é lindo. Nossa. Não estou nem querendo botar essa canela. Quer botar canela mesmo? Nossa, está muito chique. Tem que botar aqui. Põe um pouquinho. Põe um pouquinho. Eu quero que o gosto dessa baunilha apareça. Lógico. Então deixa eu pegar mais. Assistente dando opinião, hein? Assistente ameditinho. Doutor Alberto, hoje o senhor é assistente. Opa, deixa eu ficar quietinho aqui. Só o BGC. E não precisa ser só canela. Pode ser qualquer outro sabor também. Pode puxar para qualquer outro sabor do seu gosto. Pode colocar cacau orgânico. Pode colocar alfarroba, que também é um produto que está aparecendo aqui no mercado brasileiro. Vamos bater, hein? Pode bater. Pode, pode. E a tia, não vai pôr o gengibre? O gengibre? Ah, sim. Não, a tia a gente hidrata com o creme. Já está aqui, ó. A tia a gente hidrata. Eu vou ralar ele um pouquinho. Qual a quantidade? A quantidade equivalente a um alho? Pode ser. O fresco, né? Ele é bem potente. Bem ativo. Só um pouquinho, né? Então esse pudim é muito anti-inflamatório, né? Porque tem a ação anti-inflamatória da tia e do gengibre, né? Você usa esse... Não é anti-inflamatório também? Totalmente. Nos seus processos de detox, você usa esse pudim? Uso muito nos primeiros dias. O meu detox vai, aos poucos, eliminando cada vez mais e mais coisas. Até chegar num jejum, né? De sucos. Posso bater, gente? Então nos primeiros dias pode. Pode. Nos primeiros dias eu faço sim. A tia vai entrar já já, então, né? A tia a gente hidrata com o creme. Manuela, pra mim isso aqui já virou um pudim, mesmo sem a tia. Olha, está super cremoso. E pelo cheiro... Deixa eu olhar. Isso aqui, olha. Já. Já está bom? Pode mudar a espessura de acordo com o seu gosto. Eu gosto dele bem cremoso. Tá. Então vamos fazer. E agora? Qual o próximo passo? Posso jogar aqui? Agora a gente põe numa tigela o líquido ou o creme, nesse caso. O Alberto seguiu bem... Bem arrisca as minhas instruções, né? De fazer mais... De fazer mais grosso. Mais cremoso, mais grosso. Olha, eu vou dizer. E do jeito que ele está aqui, só esse creme... Já está ótimo. Ele já está... Já é uma sobremesa. Já é uma delícia. Já é um creme delicioso pra se comer. Está bem rasinho, mas está lindo. Vamos lá. Agora que vai a tia. Qual é o próximo passo? E aí a gente põe a tia, no geral... Misturando, né? Misturando. Eu gosto. A gente vai batendo com um garfo e vai jogando aos poucos. Em geral, eu ponho um quarto de xícara pra um copo, uma xícara de líquido. É em geral o que eu faço. Nesse caso, por ele estar... Aí tem duas xícaras, mais ou menos. E daqui a meia hora, 45 minutos, a tia vai estar com o mesmo aspecto que ela está... Aqui. Aí que ela vai começar a absorver esse líquido. Nesse caso, o nosso líquido é esse creme. Ai, ela fica com os pontinhos pretos. Ela vai ficando com os pontinhos e daí parece aquele pudim de tapioca, né? Mousse com sagu. Parece uma mousse de maracujá também, uma cara. Mousse de maracujá. Com as sementinhas. Ups, aqui foi um pouquinho demais, mas tudo bem, vai ficar só mais grosso. Então, esse é um pudim de tia. De tia. Pode fazer pra tia. Pode fazer pra tia, pra família, pros filhos. Pode colocar chocolate em pó, pode colocar qualquer outra essência. Pode colocar a essência de amêndoas. E essa receita faz sucesso lá na Califórnia? Faz muito sucesso. E tem várias variações também. E muita gente come bastante. A gente pode bater com mirtilhos e framboesas. Nós vamos decorar com a framboesa. Você aprendeu hoje essa receita? Essa receita eu aprendi... Você que inventou. Posso fazer isso? Você vai conversando e o assistente vai... Esse pudim já existe várias versões, né? É que eu acho que quando apareceu a tia, que as pessoas estavam hidratando na água... O americano gosta muito desses creminhos, né? Sempre tem essa mania. E a gente tá sempre buscando uma forma de fazer alguma coisa ficar bem cremosa. Aquela coisa que eles, assim, você come na frente do filme. Mais saborosa. E eu acrescento o gengibre e a canela, porque eu particularmente adoro o gengibre. Olha, ele já tá ficando cremoso só de mexer. Nem mal comecei a mexer. Termina a receita pra gente, então, Manuela. E agora? Qual é a próxima parte? Então, daí a gente pode pegar isso aqui. Pode decorar com fatias de banana, fatias de morango ou de framboesa. Então, vamos lá. Eu adoro mistura com framboesa. Você quer faca? Uma faca, sim, mas eu posso só cortar aqui. Me dá uma faca pra mim, uma pra ela. A gente vai decorando aqui. A gente vai fazendo um desenhinho aqui, né? A gente pode criar uma mandada em cima. Tem uma tábua aqui, se quiser. Eu corto ao meio, assim, ó. Aí bota uma do lado, assim, ó, que eu corto. Pode ser? Você faz um outro corte. Eu faço esse corte. Mas a gente pode fazer daí, assim, diferente. Um pequeno e um grande. É uma delícia, né? Isso aí é... Use a sua criatividade. É o que eu sempre falo. Desenho vivo. Essa aqui é a minha versão. Eu tô ensinando a técnica. E a sua versão da torta desse hierba. E muda sempre, viu? O básico é esse. É o leite de castanhas com canela. Se tivesse uma manga amarelinha, botar uma manga amarelinha também. É por isso que o morango ia ficar maravilhoso agora. Morango. Ai, gente, mas essa aqui já tá linda. Eu não achei morango orgânico, vai. Tô levando um monte de bruta hoje. Nossa, a framboesa tá linda, linda, linda. Tô louca pra provar já isso, gente. Não pode provar já? Olha, o ideal é esperar 30 minutos. Acho que não tá legal. Pra daí ela ficar com aquele aspecto mesmo dos ovinhos, né? De dinossauro. E daí a gente pode jogar aqui um pouquinho só de canela, assim. Então a gente vai dar uma voltinha. Daqui a 30 minutos voltamos pra provar a torta da tia. 30 minutos depois. Manuela, a sobremesa está pronta? Tá prontíssima. Que linda. Agora já tá hidratada a tia. Agora já foi. Agora a tia já foi. Olha isso, gente. Vai virando de lado pra ver, ó. Ó. Dá medo de cair, mas não cai não, durinho. Durinho, durinho. Vamos desegustar? Tô louca pra provar. Eu tô ansiosíssima. Então vai. Posso servir? Serve vocês? Claro. É, já tá bem durinha mesmo. A tia vai absorvendo rapidinho o líquido. Pode pôr na geladeira ou deixar fora. Pode deixar na geladeira ou fora. Mas 30 minutos. Fora só 30 minutos. Mais do que isso, não. Fabiola, você é a primeira. Não, vamos aguardar, né? Todo mundo junto, né? Todo mundo junto. Vamos brindar. Vamos brindar a tia, que é um ingrediente... É, vamos celebrar, né? Mais um ingrediente que surge pra culinária contemporânea de altíssima qualidade. Então vamos saudar... Esse ingrediente seria pra substituir o quê? Por exemplo, a nossa cozinha, doutor Alberto? Olha, ele é proteico, ele tem gorduras, ele tem carboidrato complexo e ele tem todos esses... Ou seja, ele substitui... Ele é como se fosse o abacate, como se fosse o coco, é como se fosse até mesmo produto de origem animal. Que legal. Porque ele é altamente nutritivo. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Vamos degustar então. A tia é o nosso ingrediente de hoje. O lugar de médico é na cozinha. Hoje recebendo Manuela Scalini. Fala sério, hein? Isso é tudo de bom. Gengibre daquele... Gente, que delícia. Muito bom. Não foi gengibre demais, viu? Não. Achei que ficou bem... O gengibre abre o sabor, né? Ele é destringente. Ele dá aquela... Mas o gengibre é bem presente. É bem presente. É bem presente. Mas agora a tia não tem gosto nenhum, né? Não tem gosto de nada. E por isso que é ótima a tia. A gente pode usar em qualquer receita. Eu adoro falar a tia, né? Parece que você está falando da tua tia mesmo. Eu achei uma simpatia. Manuela, prazer imenso ter você aqui na nossa cozinha, né, Alberto? Acho que é uma honra para a gente receber alguém que está tão antenado com o mundo lá fora, com coisas tão modernas, tão dentro da gastronomia viva, e trazer essa receita aqui para a gente. Os ouvintes agradecem. Até o carnaval, né, Manuela? Até o carnaval. Nos encontramos no carnaval. Até o carnaval. Lembra do que... Até o nosso frutaval. A nossa receita completa está lá no blog do Caminhos Alternativos. Você acompanha o vídeo. E também você pode entrar no site do Dr. Alberto Gonzalez, que tem todas as dicas para você. A gente vai ficar aqui comendo mais tia. Tchau. Hum... Tchau.